Olá alunos, hoje vamos começar o programa com esta música do Wesley Safadão. Veja se você se identifica. A vida de casado é boa, mas só perde para de solteiro. Será? Quem aí pensa assim também? Você que está nos acompanhando nas redes sociais, deixe agora o seu comentário. O que você acha? Vida de casado é melhor que a de solteiro ou vice-versa? Deixe o seu comentário na nossa página no Facebook ou no Instagram, como você vê aí no seu vídeo. E hoje o programa tem três convidados, o Júlio, a Alessandra e a Elis. Sejam bem-vindos ao programa. E pelo que eu fui informado, o Júlio aqui é o único que concorda com essa música aí do Safadão. A vida de casado é boa, mas só perde para de solteiro, é isso? E gênero no Mirigrão. Por quê? Sempre disseram que no meio empreendedorístico, no meio empresarial, você precisa quebrar três vezes para dar certo. Eu quebrei quatro no sentimental, então é que é sinal que eu não nasci para coisa. É mesmo. Quatro casamentos, foi? Não, não. Foram um casamento, mas eu tive quatro experiências, embora eu tenha 42 anos, mas eu só tive quatro relacionamentos. E os quatro foram frustrados. Então, eu cheguei à conclusão de que eu nasci para empreender, não nasci para casar. Deu para você? Deu. Deu. Olha, eu já caí mais de quatro vezes, assim, no chão mesmo. E eu continuo achando que eu posso andar e não sei se cair, Júlio. Bom, a gente vai explorar isso aí ao longo do programa. Tem muita gente que pensa assim como você, Júlio. Mas vamos reparar agora que sempre as razões por que a pessoa diz assim, ó, não é mais para mim, não quero mais casar, para mim deu. As razões são sempre as mesmas. Vamos assistir. Casei errado. E agora? Essa expressão é cada vez mais usada por quem se sente infeliz no relacionamento e pode estar ligada a diversos tipos de incompatibilidades. Ou até mesmo em se casar na pressa e descobrir que o companheiro não era quem se imaginava. E entre as principais queixas de quem se separa estão falta de diálogo, desconfianças, questões financeiras e diferenças de gostos, opiniões e estilos de vida. Foi esse o caso do Ari. Ele foi casado por oito anos e há cerca de um ano e meio está divorciado. Hoje, olhando para trás, você faria alguma coisa diferente no teu casamento? Não casar? Pode? Pode. Eu não queria me casar mesmo, assim. Mas a gente gosta da pessoa, a gente ama aquela coisa toda e vamos, toca o barco, quiser, ela sempre quis, né? No caso da Aline, o que pegou foi o nascimento da filha. Ela deixou de ser esposa para se tornar mãe em tempo integral. Ficou casada por seis anos e a dois está divorciada. A partir da separação, você se sentiu aliviada ou sentiu fracassada? Logo depois eu me senti fracassada. Porque quem não sonha em ter uma família, né? Um filho, tudo direitinho, pai, mãe, filho. O que não aconteceu, né? O que mudou na sua rotina depois da separação? Bom, essa questão de ter a minha liberdade, vamos assim dizer, né? Nunca foi preso, né? Estava lá por livre, espontânea vontade, mas a liberdade é diferente. A vida de solteiro, ela tem essa parte da liberdade de você vai se quiser, se não quiser não vai, vai aonde quiser, se não quiser não vai. E eu acho que essa parte é a mais legal da vida de solteiro, assim. Minha rotina era casa, trabalho, trabalho casa. Eu não tinha mais nada. Isso que mudou. Agora eu chego, curto minha filha, curto muito mais ela hoje, porque eu não tenho as obrigações de casa, teoricamente, né? Então eu posso deslargar tudo e dar mais atenção para ela, assim. E saio também, ele pega ela três vezes por semana na escola, então quando ele pega, eu aproveito para sair com as amigas. Você acha que o casamento é uma prisão? Em regime semiaberto, então, né? Não é uma prisão total, mas você tem que ficar, você fica presa de muitas coisas, né? Você se considera um divorciado feliz? Sim, me considero. Você sente falta em algum momento de ter um companheiro? Eu sinto falta de um companheiro, mas não dentro da minha casa. A pergunta que não quer calar. Você casaria novamente? Não. Namorar, sim, mas casar de novo, não. Você conseguiu perceber quais os argumentos que as pessoas usam para pensar, assim, que elas não querem mais casar de novo? Você viu alguma coisa em comum aí? É, o que todos eles, né, normalmente que dizem, eu não quero mais casar, tem em comum, é uma coisa. Todos eles foram machucados, foram feridos, traumatizados pela experiência. E, obviamente, quando você passa por uma experiência ruim na vida, seja qual for, seja um casamento ruim, seja um acidente de carro, qualquer coisa, Você, então, quer evitar aquela experiência novamente. Isso é normal, natural. Nós entendemos isso. Mas, você já parou para pensar que talvez você estivesse despreparado quando você entrou naquele relacionamento? Ou seja, você teve uma má experiência porque você não estava preparado para lidar com ela. E isso foi o que causou as feridas, o machucado no coração. É, Renato, eu até trouxe uma fotinha que eu gostaria que os alunos vissem aí, essa fotinha. Eu sou aquela, a mais alta ali, né? Esse dia aí que eu estava na piscina, que foi a primeira vez que eu fui na piscina, meus pais me levaram no clube. E eles deixaram a gente ficar na piscina das crianças, bem pequenininhas, porque eu acho que eu tinha uns 4 aninhos aí. E eu estava lá, só que eu olhava para a outra piscina dos adultos e eu ficava meio que com inveja, porque lá era mais legal, né? Porque era muito rasinha essa aí. E, sem a minha mãe saber, eu fui para a piscina dos adultos e eu consegui ficar em pé no raso, na pontinha do pé, assim, né? Aí, olha, eu consigo ficar aqui, né? Nessa piscina. E foi quando eu me afoguei, né? Eu me afoguei lá e ninguém me viu, porque minha mãe não sabia que eu estava lá. E aí eu me apeguei à escada, consegui me pegar à escada e eu me salvei, né? Deus me salvou. E essa experiência eu trouxe para mostrar para vocês, por quê? Porque ela é bem clara, dá para ilustrar bem isso que o Renato acabou de falar, né? Eu não tinha tamanho para estar naquela piscina. Eu não sabia nadar, né? Eu não tive ninguém para me ajudar ali, eu não estava tendo apoio de ninguém, eu estava sozinha, escondida. Quer dizer, tinha tantos fatores errados ali e tinha tudo para dar errado, realmente, aquela experiência. Então, eu não fiquei traumatizada com a piscina, nem fiquei aquela pessoa que nunca mais quis saber de piscina, não. Pelo contrário, eu quis aprender a nadar. Hoje eu amo nadar. Que é a maneira correta de lidar com o trauma ou com uma má experiência. Se é algo que é bom, né? Como nadar é muito bom, a piscina, curtir uma piscina é muito bom. Mas você teve uma má experiência, bebeu muita água e tal, aquela coisa, como eu imagino que aconteceu com a Cristiane. Então, você aprende a maneira correta para não sofrer aquilo ali de novo. E é o mesmo princípio do casamento. Você passou uma má experiência lá atrás, não significa que o casamento em si é um problema. Mas porque talvez você não estava preparado ou houve a escolha errada, não teve a ajuda que você precisou naquela altura. Então, não é inteligente você dizer, há uma coisa errada com o casamento. Não, alguma coisa errada talvez com as pessoas que você se envolveu, até com você. Mas isso pode ser aprendido e mudado. Afinal, nós somos pessoas inteligentes, né? E, Elis, você fez isso. Aliás, você teve essa experiência no seu casamento. Aliás, você teve relacionamentos, não sei se foi casamento anteriores. E você teve péssimas experiências e não queria casar. Você tinha trauma de casamento. Sim, com certeza. Eu não acreditava no casamento, até porque, como você disse, eu não era preparada para aquilo. Eu era preparada para estudar, eu era preparada para trabalhar, mas eu não fui preparada para assumir um casamento, um relacionamento, qualquer que fosse. E eu, na tentativa de querer ficar com a pessoa, eu entrei ali mesmo, fui indo, fui tendo filho, mas eu não me sentia, eu não me enxergava ali dentro. Era como se tivesse outra pessoa, eu me sentia presa, eu me sentia sufocada, insegura. Você fala assim, Elis, é como se você, como muita gente, talvez a maioria das pessoas pensam assim, que, assim, casamento, amor, né? A minha vida amorosa é uma coisa que eu não preciso fazer nada a respeito, porque tem que funcionar, né? Porque há amor, a gente se ama, a gente está aqui um com o outro, a gente mora junto, então isso aqui tem que funcionar. Então, as pessoas pensam que é tudo muito automático em relação à vida amorosa, mas no trabalho, na carreira, dinheiro, né? Tudo que você quer na vida, todos os sonhos, tudo que você conquista, você sabe que você tem que aprender. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Tem que investir. E vai errar também, mas vai se aprimorando ao longo do caminho. Você erra, como você falou, Júlio, da questão no mundo empresarial, né? Você sabe que para ter sucesso, você vai fracassar algumas vezes, mas você vai aprimorando, vai melhorando ao longo dos fracassos. E no relacionamento não é diferente. A questão é que as pessoas, a maioria das vezes, para seguir o exemplo que você deu da piscina, a maioria das vezes, elas pulam no fundo, sem nenhum preparo. Como você falou, entrou num relacionamento, de repente você está casada ou está lá compartilhando a vida com alguém. Coloca pedra nos pés. E agora é mãe, daqui a pouquinho é mãe, né? Que também não sabe, né? Não sabe se é mãe. E vai errando. E aí vai sofrendo. Aí pensa, esse negócio não funciona para mim. Mas é engraçado. Por exemplo, ninguém desiste de ganhar dinheiro, né? Pode ser roubado, pode perder na bolsa de valores, pode levar um calote do cliente, mas continua trabalhando. Porque precisa do dinheiro. Alessandra, você também teve traumas? Tive. Tive um relacionamento de muitos traumas, muita violência doméstica também. E não me atentava a isso, né? Queria estar com aquela pessoa mesmo, ela fazendo tudo aquilo comigo. Eu até me deparava numa situação até quando isso vai continuar. Mas eu também não conseguia ficar sem aquela pessoa. Já tinha um filho, né? Nesse relacionamento. E assim, eu só me sentia bem com ele e ele comigo quando nós estávamos usando droga. Aí a gente dançava, a gente conversava, a gente brincava. E a hora que acabava toda aquela loucura, a gente se via, nós dois já um se agredindo com o outro. É, você vê no seu caso aqui, eu acredito que também é o caso da maioria das pessoas, né? Elas têm problemas, né? Você tem um problema, você tem seus problemas. Por exemplo, você era viciada, né? E o seu marido também era viciado. Também. Então, a pessoa tem os problemas dela. Às vezes não é vício, às vezes é insegurança, às vezes é trauma do passado, medo. Então, a pessoa tem os problemas dela. Aí ela casa e ela pensa que agora esses problemas não têm problema porque eu sou casada e essa pessoa me ama. Então, esses problemas... O amor basta, né? É, não vão mexer com nada na gente. Só que quando você casa, você traz os seus problemas e ele também traz os problemas dele. Quer dizer, além de não se preparar, né? Não aprender, não fazer, não investir, assim, deixa eu me preparar, deixa eu me resolver primeiro antes de entrar no relacionamento. As pessoas, além de não saberem nada, elas trazem os problemas com elas. E misturam os problemas, né? Um com os problemas, o problema de um com o do outro. E aí ficam batendo cabeça, dois problemáticos querendo resolver um ao outro. E não se resolve. E acha que é normal, né? Aí chegou o momento que acabou o casamento por causa de agressões e esses problemas todos. E aí você, quando acabou, decidiu, não quero mais ninguém, não quero mais casamento? Ah, não tinha nem condições. Mais, nem psicológica. Você pensava, agora eu vou ficar sozinha. O que sobrou de mim, eu vou tentar... Tentar cuidar. Cuidar. Foi mais ou menos isso, Júlio, também? Assim por aí? Mais ou menos. Cuidar de mim. Vou cuidar de mim agora. É, eu, de fato, tive, nunca, hoje não é uma crença, foi uma opção em terminar a minha vida sozinho. Tanto que eu estou separado já faz cinco anos, não namorei, né? Não tive outros relacionamentos após esse período. E é bem o que ela falou. Quando o relacionamento, de fato, acabou, foi uma separação muito traumática mesmo. Deixou feridas profundas, marcas profundas, tanto num lado como no outro. Eu decidi que aquela vida não era pra mim, que eu tinha outras coisas que eu poderia ser feliz em outras áreas. Hoje eu dedico minha vida, assim, 100% ao meu trabalho mesmo, né? E não procuro, não tenho vontade e não pretendo casar novamente, ter um relacionamento sério de você começar aquela vida de novo e sogra e vai na casa. A gente entende você, Júlio, porque a gente tem até um quadro, né, no programa, chama-se Laboratório, né? E nesse quadro você vê sempre, a gente sempre traz um casal tendo uma DR e normalmente uma DR pesada. Traumática. E na frente das câmeras, né? Que ainda é um pouco disfarçada, né? E eu imagino como que as pessoas, Inato, ficam olhando assim, ah, eu não quero casar, não. Se for pra ter isso aí, né, nós vamos mostrar pra vocês agora uma DR no laboratório. Veja só. Vamos lá. O que me incomoda, Kleber, é que quando você pega a Milena, você esquece que eu existo. Quando ela não está lá, quer dizer, a atenção fica voltada toda pra você, correto? Agora, quando ela está lá, eu vou dar atenção pra ela, mas não que eu esqueci você. Eu acho que deve ser coisa na sua cabeça. Não, não é. Ela lembra o dia do meu aniversário? Que a gente saiu pra comer pizza, pra comemorar meu aniversário, com minhas filhas, com meu gerro. E a tua filha foi dormir lá em casa? Você abraçou a tua filha e foi pra frente, sentar na mesa da pizzaria e largou eu pra trás. Não, eu chamei vocês. É que vocês caram pra trás, mas eu não sei quem. Eu acho que você tem alguma implicância, não era? Não. Porque ela se parece com a mãe dela, é isso? Você já falou isso pra mim? Já, já falei isso pra você. Que ela tem um jeito da mãe dela. Mas eu não tenho culpa. Só que se eu não gostasse dela, Kleber, eu não fazia o que eu faço por ela. Quando ela fica doente. Quantas vezes eu levei ela no médico, o Matheus. Então se eu não gostasse dos teus filhos, eu não faria isso por eles. Do mesmo jeito que você se preocupa com as minhas filhas quando saem de casa. Eu ainda não dou atenção que eu acho que eu devia dar pros meus filhos. Eu acho que eu ainda tô faltando. E assim, hoje eu só não faço mais porque eu não tenho condições. Não dá pra fazer tudo que eu quero. Mas também assim, não é mimar. Eu não sou de ficar mimando, você sabe disso. Só que a gente tem que entender o seguinte, a gente não pode ficar rumando confusão no nosso relacionamento por causa dos filhos. Porque é o seguinte, vai chegar uma época que cada um vai seguir a sua vida. O Gabriel, que é o meu mais velho, já tá com a menina dele. Amanhã ou depois, pode ser a Tatiana, pode ser a Vanessa. Aí vai ficar só nós dois. E aí? É isso que eu tô querendo mostrar pra você. A gente vai discutir até quando por causa disso. É, tudo que eu falo, eu faço, eu vou fazer, você parece que gera uma desconfiança. Isso me incomoda, porque eu não tô fazendo nada de errado. Essa desconfiança que você veja, Kleber, é através do momento em que você apaga a mensagem. Quando você recebe uma mensagem, você esconde, você erga o celular. Você esconde, o celular tá lá, você tem a senha. Você erga o celular, você não deixa eu ver, você prefere que eu vou lá escondido ver o que tá escrito no teu celular do que você chegar em mim e mostrar. Não, a questão de mexer no celular, eu vejo assim, eu não tenho problema. A partir do momento que você mexe, eu não fique achando coisas. Eu acho que, Kleber, tá faltando você me passar mais confiança. Porque, tudo bem, não tem nada de mais. E o que aconteceu semana passada? Uma pessoa que você conheceu há dois dias num curso, e você mandou uma mensagem pra ela, falando, ó, e é o Kleber. Aí ela falou pra você onde que ela tava, você falou onde que tava, você chegou em São Carlos, falou pra ela onde que você tava. E eu que sou sua esposa, você só falou pra mim onde você tava, porque eu perguntei. Então, eu acho assim, foi muita intimidade pra dois dias de conhecimento apenas num curso. Eu garanto que você não ia gostar se você catasse isso no meu celular. Para e pensa, se eu tivesse alguma coisa ou alguma intenção, você acha que eu não teria apagado aquilo? Como eu estava tranquilo, não devo nada, não tem nada a ver. E você acha que você fez certo aquela mensagem? Não, eu só retribuí, não fiz nada, não tinha nada de mais. A única retribuição que você tinha que ter dito pra ela, oi, é o Kleber, boa viagem, acabou o assunto. Você confia em mim? Sim. Será? Muito. Não, eu não acho, mas não é o que você passa. Do mesmo jeito, Kleber, que você gosta de carinho, amor e atenção, a mulher também gosta. O que falta, eu acho que, Kleber, o que está faltando em nós dois, é quando tem alguma coisa que não está dando, está incomodando, tanto eu como você, a gente tem que sentar no nosso quarto e dialogar. Mas aí eu começo a falar, você já acha que eu estou brigando. Mas não é brigar, é o meu jeito de falar. Eu falo de um jeito explosivo, que parece que eu estou explodindo, estou brava. Não é isso, é o meu jeito. Você sabe que tanto eu quanto você temos temperamento forte, só que na questão entre ciúmes ou alguém, você é mais explosiva. Você gosta de mim, eu gosto de você. Então, a gente tem que confiar em si. Agora, se você tem alguma desconfiança, tem que tirar isso a língua. Resolver para você, Kleber, não é sentar e conversar. Resolver para você é catar a roupa e ir embora. É fácil, não é? Não, não é que é fácil. Igual eu falei para você, se você pensar desse jeito, você nunca vai dar certo com ninguém. Você tem que sentar e conversar, ser humilde. Bom, então o que a gente viu aí do Kleber e da Claudinei, a primeira coisa, o contexto dos dois, né? Os dois se conhecem há quatro anos, estão morando juntos há cinco meses. Cada um tem três filhos de relacionamentos anteriores e são pessoas já maduras, né? Cada um traz já seus jeitos, seus costumes, suas rotinas. Estão tentando agora se misturar, né? Fazer essa coisa funcionar, só que sem, provavelmente, sem um planejamento, algo muito bem pensado, porque quando a pessoa vai morar junto, ela já não coloca 100% da força dela no relacionamento. É diferente do casamento. Quando você vai e se casa, então você determina, eu tenho que fazer isso funcionar. Eu vou colocar toda a minha força nisso. Então você sacrifica mais, você se esforça mais, você tem mais paciência, flexibilidade, porque você pensa, isso aqui eu tenho que fazer funcionar. Mas quando você entra numa ideia de vamos morar juntos, um pé sempre fica do lado de fora. Então é mais fácil e mais rápido sair. Então a pessoa não se entrega, ela não se investe, na verdade, totalmente no relacionamento. E aí começam os desencontros de expectativas, porque ela espera certos comportamentos dele como de um marido. E ele provavelmente não se vê totalmente como aquele marido e vice-versa. E eu gostaria de falar sobre o tempo que eles têm juntos, porque vocês têm quatro anos, namorando há quatro anos. Com certeza, esses problemas estavam aí nesses quatro anos. Mas mesmo assim, vocês relevaram e vocês foram morar juntos. Olha só, o que a gente falava anteriormente, Renata, as pessoas vêm com os problemas. Elas têm os problemas delas, elas trazem os problemas também, outros problemas, por exemplo, que elas saíram de um outro relacionamento. Isso é um problema, isso é uma questão. Se sair de um outro relacionamento, que você teve filhos, então aqueles filhos, você vai ter que dar atenção para eles, eles estão com raiva da outra pessoa que tomou o lugar da mãe ou do pai. Então aquilo ali é um problema também. Então a pessoa está com um monte de problema, né? Aí ela vem, ela está com um problema nesse relacionamento, não está conseguindo, no amor, o resolver. O que ela faz? Ela não termina. Ela não fala assim, vamos resolver esse problema antes da gente continuar. Não. Ela vai e mora junto. É, não coloca regras como as coisas vão ser dali para frente, quais os seus temores, seus medos. E simplesmente vão tocando de ouvido. Porque a questão de a decisão de ir morar junto, Cristiane, normalmente ela é feita assim. É por conveniência. A gente está pagando dois aluguéis. A gente está se vendo quase todos os dias. Às vezes você dorme aqui, eu durmo lá. Por que gastar dois aluguéis? Então vamos morar num lugar só. Eu fico atravessando a cidade e tal, é mais conveniente. Então a decisão não é feita como deveria ser feita, como a decisão de um casamento. É um projeto para a vida. Avalia-se o que você vai enfrentar, como por exemplo, não é como um casamento de dois jovenzinhos. Vocês estão pensando talvez como dois jovenzinhos que acabaram de casar. E não é, vocês não são dois jovenzinhos. Vocês são duas pessoas maduras, como eu falei, com jeitos, trejeitos e rotinas, com três filhos cada, com ex, não é verdade? Então tudo isso vocês têm que avaliar e pensar, como que eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com o apego que ele tem à filha ou ao filho? Ou ao sentimento de culpa de não estar mais presente na vida do filho. Então aquele pouquinho tempo que tem juntos quer fazer o máximo possível para compensar pela falta. Então como lidar com tudo isso? São coisas que vocês têm que pesar na relação antes de morar junto. Nosso conselho para vocês é que vocês deem um passo atrás. Saiam de casa, não fiquem morando juntos. Voltem um passinho atrás e reavaliem quais são os prós e os contras dessa relação. Quais são os desafios, as ameaças a essa relação. E vê se vocês estão dispostos a lidar com elas. Se vocês sabem lidar com isso e se não sabem, busquem ajuda. E vocês vão ter de fazer sacrifícios, abrir mão, para poder fazer funcionar o relacionamento com todos esses fatores que estão aí envolvidos no meio. E entender também que há benefícios que só virão através do casamento. Por exemplo, você quer que ele coloque você em primeiro lugar como esposa. Então você tem que ser esposa dele. Enquanto você não é esposa, enquanto você é namorida, você é uma namorida. Que pode não ser amanhã. Né? Como você falou, qualquer coisa ele pega as malas e sai de casa. Quer dizer, vocês não têm um compromisso ainda. Então você quer... Vocês precisam ter um compromisso? Então pense, o que está faltando para a gente se comprometer um com o outro? Ah, eu tenho medo. Ah, então o que que gera esse medo? Ah, ele fica de conversinha com as mulheres no trabalho. Ok, ele está te traindo. Ah, eu já peguei ele me traindo. Ah, então vocês têm que avaliar. Então ou você corta essas amizades ou você vai me perder. Então resolve o problema para vocês, então, irem para frente. Porque também, Renato, eles têm uma idade. Eles não têm idade para ficar de namorido, né? Então resolve os problemas para vocês, então, definirem a situação de vocês. Aí sim, aí sim, você pode pedir dele o que é esperado de um marido e dela de uma esposa. Porque eles estão no caminho, né? Dos três aqui, que já tiveram a experiência lá atrás, né? Vocês já viveram. Qual é o caminho? O caminho é tenta fazer dar certo, tem problema aqui, problema ali, problema ali. E chega um momento, ó, sabe de uma coisa? Deu, chega, não aguento mais. Aí separa, aí fica culpando o casamento, culpando o relacionamento. Quando, na verdade, os dois foram inflexíveis, os dois lados foram inflexíveis. Então não adianta você ficar levantando bandeira de que o casamento é ruim, de que isso é ruim. Enquanto você não está querendo enxergar a sua participação nesse problema. Casamento, lembre-se, casamento é uma instituição, não é uma pessoa. Casamento é um arranjo, é um arranjo entre duas pessoas. Então, quando não dá certo, não é o casamento culpado, mas é a pessoa. As pessoas envolvidas não deram certo. Houve erro em algum lugar. E o que pode ser feito para evitar isso da próxima vez? Esta é a forma inteligente de lidar com isso. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos com uma outra questão que também muita gente tem problema, que são os parentes, né? Porque não são os problemas, são os traumas. Como o Júlio falou, ficar visitando a sogra. Então, os filhos, os jeitos... Eu vou perguntar daqui a pouquinho para ele. Essa questão aí deve ter trauma aí de sogra. E aí você tem a sogra também, depois desse intervalo. Já voltamos. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere. Você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irrebutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento, a prova de divórcio. Nas livrarias ou recebem sua casa pelo site. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Não quer correr o risco? Então o livro Namoro Blindado é leitura obrigatória. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste livro na construção das relações para que as pessoas escolham melhor porque nunca é tarde demais para aprender o amor inteligente. Adquira já seu exemplar pelo site namoroblindado.com Estamos de volta falando hoje sobre aquele tema. Vida de casado é boa e só perde para a vida de solteiro? Será que isso é verdade? Por que tantas pessoas que já foram casadas ou até mesmo nunca foram casadas têm medo, pavor da palavra casamento? É sobre isso que estamos falando aqui hoje. É, e o que sempre identificamos é que a pessoa é problemática, ela tem os problemas dela e traumas, problemas interiores, não sabe resolver, não procura resolver esses problemas, se casa esperando que esses problemas sejam solucionados pelo relacionamento. É, acham que o amor é o suficiente, mas cada um traz os seus problemas. E tem também os seus problemas. Cada um traz os seus problemas para o relacionamento e cá para nós, se a vida é com os seus próprios problemas. Já é difícil, imagine a vida comum, né? Duas pessoas com problemas dentro de um relacionamento que não sabem resolver os próprios que dirá os do parceiro. E sabe o que mais? As pessoas não trazem só problemas mal resolvidos para o casamento. Elas trazem outras pessoas também, como filhos de outros relacionamentos e parentes. Além disso, os traumas, né? As lembranças e todo um conjunto de percepções e concepções que, quando juntam-se, normalmente dá uma explosão só, né? E uma dessas explosões é o caso da sogra e da Nora. Veja só. Piadas com sogra é o que mais tem por aí. A minha sogra é a melhor sogra do mundo quando está dormindo. A sogra tem que ter dois dentes. Um para arrancar a tampinha de garrafa e outro para doer. O Brasil que eu quero é um Brasil com menos essas festas aqui, a tal da sogra. Porque isso aqui é só para dar trabalho. Tem essa carinha assim de inocente, né? Você olha para ela e fala que vem a boazinha, mas isso é uma peça. Isso não vale nada. O tema para inspirar a galera. Hoje aqui comigo, duas sogras e duas noras cheias de histórias para contar. Milena, atriz, 29 anos de idade e casada há 8 anos com o filho dela, Marilda, a sogra. Tentora, descolada e daquele tipo mãezona. Maria Aparecida, a Nora. Estudante de psicologia, 38 anos, casada há 18 anos com o filhinho da mamãe. A dona Elma, cuidadora de idosos e super prestativa. É, até demais. Como foi o primeiro encontro de vocês quando você soube que teria uma Nora? Na verdade, a Milena estudou com o meu filho na escola, quando eles eram pequenos, na mesma escola. Daí teve uma festa, tal, e se reencontraram. Foi aí nesse reencontro que eu conheci a Milena como namoradinha do meu filho a princípio, né? Eles foram para um restaurante e a Milena foi apresentada para a família inteira. Ah, mas aí ela viu esse sorriso, pronto, né? Conquistou. Aí não tem jeito. Porque ele nunca tinha apresentado ninguém. É, difícil. De repente, né? Para quem é mãe de filho único, é realmente muito difícil. Já com a Cida, as coisas não foram tão fáceis. E ele conheceu ela e ele estava deslumbrado. Mas Nando era um garoto, assim, um adolescente difícil. Ela ligava à noite e eu não passava o recado. Por quê? É, eu não passava o recado. Não, não, não contra ela, jamais. Porque o que eu sabia dela, ela estava fazendo faculdade, uma moça maravilhosa. Eu pensei assim, eu vou passar o telefone da moça, a cabeça ruim de sogra mesmo, né? Ela, ela está fazendo faculdade, ela está estudando. Nando vai desviar, vai ir. Ela vai faltar na faculdade. Olha a minha mente podre. Ela vai faltar na faculdade. Me deu aquele, um receio inconsciente. Que, na verdade, você não queria mesmo que o filho namorasse e casasse, eu acredito. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Bem, você estava procurando uma desculpa, né? É. Vocês duas, você, então, qual foi a sua primeira impressão da sua sogra? Ai, acho que a primeira impressão, eu fiquei com medo. Fiquei com receio de onde eu poderia, talvez, interferir, de... A gente também não tinha noção se ia ser um relacionamento que ia ser pra sempre, ou que a gente ia casar. Só que, daí, veio a notícia. Um ano depois, eu estava grávida. Quase morri. Pode morri. Quase que eu tive um treco. Então, nem sei. E aí, que eles tiveram que morar na minha casa. Essa fase foi complicada. Foi difícil. Com um ano e meio de namoro, a Cida engravidou e eles se casaram. A sogra, que parecia estar distante, ficou cada vez mais perto. Quando chegou a Nora na minha vida, e o meu filho casou com ela, eu achei, eu transferi de mim. Eu era mãe dela, na minha cabeça, mas ela tinha mãe. E eu penetrei na casa dela, sem respeito nenhum. Arrumava as gavetas dela, ela não achava roupa. Eu fazia de coração mesmo. Nem percebia que estava incomoda. Para mim, ela era minha filha. Eu não estava nem sabendo que ela não era. Você se sentia em casa? Eu me sentia dona daquele pedaço. No filme, a sogra, Viola, personagem vivida pela atriz Jane Fonda, inferniza a vida da Nora, Charlie, interpretada por Jennifer Lopez. Quando o filho pede a namorada em casamento, então, a Mijera faz de tudo para separar o casal. Eu acho que as noras que têm a sogra como inimiga é uma péssima coisa. Não é uma atitude inteligente, pelo contrário. A sogra é uma aliada. Porque, senão, ela não vai conseguir ter um filho, né? Que a sogra vai começar a botar coisinha na cabeça dele, que ela não é boa, que ela não serve, essas coisinhas, né? E a gente resolveu dar uma apimentada no nosso bate-papo. Cada uma das entrevistadas recebeu um sachê de chá com perguntas preparadas por nossa produção. Si, tem alguma coisa que você se inspira em mim para fazer para o meu filho? Eu acho que é a única... Talvez o cuidado com a saúde dele. Ela sempre tem essa preocupação de dar um remédio, porque ele precisa tomar medicamento duas vezes no dia. Isso, controlado. Então, esse cuidado de alertar ele, de lembrar ele de tomar a medicação, veio dela. Qual a atitude que você mais gosta que eu tenho com o seu filho e o que você menos gosta? A atitude que eu mais gosto em você, quando eu vou criticar o Nando, quando eu vou brigar, falar, não pode ser assim, você fala... Defende ele. Mesmo que você saiba que ele está errado, você toma a postura de ficar do lado do seu marido, né? Isso eu gosto muito. Uma atitude que você não gosta que ela tenha com ele. Eu morro de dó, sim, eu morria de dó. Porque ele tem muitos ciúmes dela. Quando ela dava uma dura nele, uma dura. Aí, nessa hora, você ficava com dó. Aí, às vezes, eu ficava... Tchá, tchá. Com dó. E quando a pergunta é, o que você menos gostou em mim quando me conheceu? Vou demorar muito tempo para conseguir ter um momento, eu e o Fábio. Assim, de... Bem imaginado o negócio desse. De... Como é que eu... Nem de ter um momento só eu e ele, assim. De ter um momento em que eu não estivesse sendo, sei lá, invasiva no seu relacionamento com ele. Esse foi o que eu menos gostei, assim. Seguinte, vamos encerrar esse papo com a seguinte questão. Cada uma vai olhar uma para a outra e vai fazer um elogio. Para a gente terminar isso aqui, uma coisa bacana. Que esse é um toito. Vamos lá, faça um elogio. Siane, você é uma pessoa maravilhosa, independente de ser minha nora. Eu sempre te digo, se amanhã ou depois acontecer de você separar do meu filho, você vai continuar sendo, no meu coração, a mãe dos meus netos. A pessoa que me deu uma família maravilhosa, que eu não tinha. E assim, fala mesmo, o que não estiver bom, põe para fora. Porque eu quero a sua amizade para sempre. Minha nora preferida. A única... A única, gente. Vamos olhar só. É, isso que ela falou é muito importante, porque a família que eu não tinha, eu tenho agora. Porque você construiu essa família, né? Você teve o nosso netinho amado, Heitorzinho. Me deixa cuidar dele quase todo fim de semana, que eu amo de paixão. Então, isso eu sou muito grata, muito grata por você fazer por mim. Então, é isso. É amor eterno. É, tem que aprender a conviver, né? É, e está uma outra dificuldade que vem com o relacionamento, né? Quando você se casa, você tem que lidar com os parentes daquela pessoa. Então, você casa com a família dele ou dela? Não tem como, não, né? Júlio, você citou algumas coisas assim. Sogra sendo sogra. Teve alguns traumas, você? Olha, eu vou contar dois. Um certo momento, nós... Um almoço em família. E eu, nessa época, eu jogava bola bem no começo do relacionamento. Aí, eu cheguei do futebol, peguei a primeira camisa, a primeira roupa que tinha, coloquei, vamos correr pra casa da minha mãe, que o povo tá esperando a gente lá pra almoçar. Eu sempre cheguei atrasado. Quando eu cheguei em casa, eu tava lá com aquela camisa toda amarrotada. Minha mãe olhou aquela camisa e falou, nossa, não tem ninguém pra passar essa camisa. Olha, acabou o almoço ali. Na frente da sua esposa. Não, acabou o almoço ali. É, não é fácil. Realmente, é um aspecto do relacionamento, do casamento, que muitos não sabem navegar. Muitas vezes, a sogra, os próprios pais, não sabem os limites e acabam invadindo a privacidade, desrespeitando o cônjuge, o parceiro do cônjuge, etc. Mas, muitas vezes, as próprias pessoas dentro do relacionamento não sabem respeitar os parentes do cônjuge. Porque é uma guerra em glória. Você nunca vai vencer a guerra de criticar os parentes do seu cônjuge. Nunca. Você vai criticar a mãe do seu marido, o pai da sua esposa, a irmã, irmão. Você sempre vai perder essa batalha. Porque vai ficar dividido entre parente e esposa. E a gente volta àquele assunto, Renato. Porque você vê que você tem que planejar. Você tem que se preparar para a vida a dois. Porque tem essas dificuldades. Então, as pessoas colocam muita coisa, muita responsabilidade sobre o amor. Ah, não. Porque a gente se ama, vai dar tudo certo. Não, não é assim. Você tem muitas questões que você vai ter que resolver. Filhos de outros relacionamentos, dinheiro, né? O jeito da pessoa. Então, tem muita coisa. Por isso que é importante a pessoa, em vez de pensar assim, Ah, dá muito trabalho, não quero, não. É você se preparar, né? Elisa, você falava no início do programa que você tinha esses traumas, você achava que nunca ia ser feliz. Mas hoje você casou e pode falar que é bom. Melhor que vida de solteira? Muito melhor. Por quê? Porque hoje eu entendi como que eu tenho que ser dentro do casamento, né? A minha posição, minha postura, né? Como que eu devo tratar com os problemas, né? Eu aprendi que eu não tenho que falar o tempo todo o que eu preciso. Eu tenho que fazer a minha parte, o meu melhor, né? Não esperar dele alguma coisa. Eu fazer a minha parte, eu desenvolver. E ali eu vou desenvolvendo, criando o meu lar, criando o ambiente saudável, né? Trazendo uma boa atenção pra mim, né? Diga aí, Elisa, assim, uma coisa que você errava, uma coisa que você errava muito no passado e sempre dava problema, você, hoje, você vê que aquilo ali afetava os relacionamentos. E você resolveu aquilo e hoje você vê que realmente é bem mais fácil viver a dois. É uma palavra até que promulga, pra maioria das pessoas, até um palavrão, né? A submissão, né? Eu aprendi como é gostoso a gente se colocar pra o marido cuidar. Hoje ele cuida de mim. Você não deixava isso? Não, não deixava. E eles tentavam? Os homens? Tentavam, mas eu tinha medo daquilo, tinha medo de me entregar. Falei, não, ele tá querendo mandar em mim. Mas você, seguindo essa forma diferente de agir que você explicou, você não se tornou uma Amélia, não? De maneira nenhuma. Não, a Amélia, o que as pessoas falam por aí, é algo, uma mulher que aceita tudo. Eu, hoje, eu não aceito tudo, né? Que nem a gente aprende, né? Nas palestras. Eu não aceito tudo. Eu tenho uma das palestras que mais me ajudou foi o muro, sobre o muro. Eu tenho o meu muro hoje, eu tenho meus limites. Olha, não aceito falar alto comigo, né? Eu espero abaixar a poeira, por favor, não fale mais alto comigo, né? E vamos levar na educação, no respeito. E, hoje, eu cuido da minha casa com carinho, com amor, né? Eu tenho o meu papel de esposa, aquilo que eu sempre sonhei. Hoje, eu posso viver com liberdade, porque eu faço com amor, eu faço com entrega. E o que você ganha com isso, Elis? Porque, assim, uma pessoa ouvindo você, assim, fala assim, nossa, dá muito trabalho, eu tenho que deixar de... Eu tenho que mudar completamente. Eu sempre fui uma pessoa independente, eu faço o que eu quero, falo o que eu quero. E eu não quero que dê satisfação a ninguém. O que você ganhou com essa mudança, transformação que você teve aí na sua vida? O que todo mundo busca é ser plena. Hoje, eu sou plena. Eu não preciso me impor. As coisas acontecem naturalmente, elas fluem naturalmente. Eu sou respeitada, eu sou amada, eu sou querida. O meu marido, eu não preciso falar pra ele que eu sou a primeira na vida dele. Hoje, ele olha pra mim e fala, ele me trata, as atitudes dele. Não fica, eu te amo, eu te adoro. Você conquistou. Isso. Esse patamar de primeira na vida dele, porque você primeiro te resolveu, né? Isso, eu me tratei, eu me tratei, eu vim pra tratar os meus sentimentos, as minhas emoções. Aí, aquela explosão, aquela ansiedade toda que eu tinha, eu comecei o quê? A me ocupar dentro da minha casa, dentro da gente, nós trabalhamos juntos, né? Nós temos uma empresa, nós trabalhamos juntos, nós conseguimos separar as coisas. Você aprendeu a fazer um casamento funcionar. Isso. Você fazia errado, fez errado várias vezes, sofreu, pegou trauma, mas aprendeu o correto e agora está funcionando bem. Com certeza. Eu não vou dizer assim, alguém pode dizer assim, nossa, agora ela vive num mar de rosas, não tem problema. Nós temos problemas como todos têm, mas a gente aprendeu a resolver os problemas, né? Que nem quando eu cheguei aqui, eu vi com aquilo que a gente tinha, aquela imagem assim, as pessoas são perfeitas, elas não são perfeitas, mas elas podem ser melhores. Elas podem se tornar melhores, né? E é isso que a gente tem aprendido aqui. Alessandra, você também, apesar de não estar num relacionamento atualmente, não está casada. Não, estou casada. Mas você quer novamente, você mudou a ideia de antes de não querer mais ninguém, agora você já quer. Por quê? É, aprendendo a me valorizar, né? Através das palestras, né? E cultivando um amor a mim mesmo, né? Em primeiro lugar, me respeitando, né? E entendendo que o problema, como sempre, é nós mesmos. Nós estando bem, tudo vai fluir bem. E eu tenho certeza que a pessoa certa, naturalmente, vai aparecer para mim. Então, hoje você tem a consciência que é preciso se curar do passado, aprender a escolher, né? Porque a escolha da pessoa é muito importante. Muito importante. Não é? Verdade seja dita. Você tem que escolher alguém que tenha essa mesma mentalidade que a sua. E tem a ver com isso que ela falou, né? Porque quando você se ama, você se valoriza, então você vai escolher uma pessoa naquele padrão, né? Quando você não se ama, quando você é uma pessoa insegura, cheia de trauma, você não tem padrão, você não tem critério. Você, qualquer um que te der atenção, você vai se entregar, você vai morar junto com ele. E você vai sofrer as consequências. Então, é isso que nós falávamos no início do programa. A pessoa, ela tem problemas interiores, ela tem que resolver esses problemas. Porque esses problemas vão causar problemas no casamento. E realmente vai se tornar uma coisa ruim. Como muitas pessoas hoje pensam assim, ah, casamento é ruim. Mas por quê? Porque ela trouxe aqueles problemas mal resolvidos, juntou com os problemas mal resolvidos dele, né? Ninguém aprendeu a lidar com aquilo ali, nem consertar nada. E aquilo ali só foi crescendo, crescendo com o tempo. Então, se torna realmente traumático. Mas se você resolver esses problemas, e se você aprender a ser... A usar a cabeça. Exato. Não o coração, não é? Porque o erro das pessoas é casar olhando assim. Elas escolhem com o coração. Bati o olho, gostei. Ou então, senti alguma coisa, vou me casar. Vamos ver no que dá. Ninguém faz isso em nada, em uma outra área importante da vida. Ninguém se lança em uma coisa importante pensando assim, vamos ver no que dá. Você avalia, você estuda, você se prepara, você pergunta, você se informa, você pesa. E aí você toma a decisão. Não é? Não é diferente no casamento. Então, nós temos ensinado o amor inteligente, que é o amor que pensa. E não o amor sentimento, que é o amor burro, que vai pelo que sente e depois descobre que fez uma péssima escolha. Então, a Alessandra aprendeu isso, está preparada para se escolher bem e crê que pode ser feliz no amor. É isso? É isso. Tá bom. Só falta você, Júlio. O Júlio vai assistir o programa de novo, depois, pelo Pay Plus. E vai avaliar tudo que foi falado aqui, né, Renan? Quem sabe? Pelo menos algo para pensar, né? Porque você é uma pessoa... Você trabalha em quê, Júlio? Pessoa executiva. Executiva. Então, excelente. Você usa a cabeça no seu trabalho, né? Muito. Você usa, você avalia, você estuda, você vive de informações, você pesquisa, você crê em preparo, né? Você crê em tudo isso, para você ter sucesso no seu negócio. Sim. Basta você transferir tudo isso para a vida amorosa. Ela comentou de trabalhar junto, né? Aham. Isso daí é uma coisa que, na minha vida, nunca vai acontecer. Ah, por quê? É impossível trabalhar junto. Porque na minha empresa, quando a única vez que a gente tentou fazer isso, a gente quase colocou a empresa abaixo. Não podia, mulher não podia entrar lá nem para fazer faxina. Então, durante bons longos anos, a minha empresa só trabalhou homens. Só depois da separação, que aí eu pude contratar uma secretária. Mas, Júlio, se você tem problemas em casa, não leva a esposa para o trabalho. Ela trabalha bem com o marido porque eles vivem bem, né? E é isso que nós estamos falando. Se você não resolve os seus problemas, porque, com certeza, ela era muito insegura. Se tinha esses problemas todos, esses ciúmes todos, ela tinha muita insegurança, né? Ela tinha que resolver esse problema e você tinha os seus problemas. A pessoa resolvendo os problemas dela, ele resolvendo os problemas dele, então vão trabalhar junto, não vai ser mais um problema. Então, eu queria até fazer uma conclusão aqui, até que vai machucar, talvez o Júlio vai ficar um pouco machucado com o que eu vou falar, mas eu vou falar a conclusão do programa de hoje, tá? Que é o seguinte, você que é contra a vida 2, o que que acontece? A vida de casado só perde para a vida de solteiro quando você é uma pessoa problemática, insensata e egoísta. Agora eu passo para você, Renato, para você explicar o que eu acabei de dizer. Problemática, insensata e egoísta. Ela me machucou. Agora machucou. Eu falei que eu ia machucar. Eu falei que eu ia machucar. Mas vai curar. Ou então não quer resolver, não quer se adaptar, né? O egoísmo aqui no sentido é o seguinte, eu não quero me dar, eu não quero problema para mim, né? Eu acho que é bem por aí. Não quero problema, não quero ter de fazer sacrifícios, mudar isso aqui para agradar uma pessoa. Já estou numa fase da minha vida que eu não preciso mais disso. Então, a pessoa centra-se nela mesma e não está mais disposta a fazer o que é necessário para fazer um relacionamento a dois funcionar, que é sacrifício, que é mudança, flexibilidade, etc. Então, isso é o que está relacionado ao egoísmo. Mas, pensando bem, Júlio, você aqui é a bola da vez, né? Na sua empresa, você tem que ser flexível, você tem que aprender a ceder para agradar o cliente. Um funcionário que você contrata e você pensava que era uma coisa e depois não era bem aquilo, aí você fica pesando. Manda embora. Então, tudo isso você faz no seu trabalho e você aprende a navegar isso para ter sucesso, senão você não era o executivo de sucesso. Então, repetimos, basta você transferir isso para a vida amorosa. Vou pensar. Assiste de novo pelo Play Plus para considerar. Mas, só fechando o assunto, realmente, na nossa opinião, contrário do que a música do Wesley Safadão no início disse, né? Que a vida de casado é boa, só perde para a vida de solteiro. Na nossa opinião aqui da Escola do Amor é o seguinte, a vida de casado, ela é muito melhor do que a vida de solteiro quando o casamento é feito por duas pessoas que praticam o amor inteligente. Quando? Quando, exatamente. O bom casamento não perde para nenhum solteiro, nenhum tipo de vida de solteiro por aí. O bom casamento. Agora, se você não vai usar o amor inteligente antes de escolher um parceiro para a vida, então, por favor, não se case. É porque até fica mal para a gente, né? Porque aí parece que a gente é aquele casal de margarina. Ah, olha só, não funciona não. Olha só, eles estão tudo mentira. Não, é que as pessoas não fazem o que elas têm que fazer. Elas não aprendem, né? E o programa está aí fazendo sete anos de aniversário, né? Isso quer dizer o quê? Que são sete anos da gente aqui falando toda semana para vocês, mostrando exemplos, dando dicas e pessoas que se transformaram. Casamentos que estavam, assim, em ruínas e foram transformados. Por quê? Por causa do amor inteligente. É, exato. Então, nós provamos que erramos através... Nós fomos o primeiro testemunho do nosso programa. Falamos como que por 12 anos o nosso casamento estava indo mal, quase chegou ao divórcio. O que realmente nós errávamos, nós não sabíamos como conduzir o casamento. Mas aprendemos como e temos compartilhado com vocês. Então, os bons alunos estão aprendendo, estão aí, a Elis falando, a Alessandra falando e muitos outros que já passaram aqui pelo programa nesses sete anos, estão provando para você que é possível. Basta você ser um aluno aplicado e que você também pode ter bons resultados na sua vida. Bom, quero agradecer Elis, Júlio e Alessandra pela participação. Que isso, a gente que agradece. Obrigada. Ok, muito obrigado. E a gente vai deixar alguns casais darem parabéns para o programa da Escola do Amor. Vamos lá. Olá, Cris. Olá, Renato. Tudo bem? Olá, eu sou a Jaqueline. Eu sou o Flávio. Olá, Cris. Olá, Renato. Tudo bem? Olá, Escola do Amor. Aqui é o Afonso. E a Fernanda. Parabéns pelos sete anos no ar. A Aline e eu estamos aqui desde a cidade do México para parabenizar o sétimo aniversário do programa The Love School. E para a gente é uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez depois de um ano, participando aí desse aniversário do programa, que tem ajudado tantas famílias, restaurar tantos casais. Gratidão por todo o ensinamento. Virtuosidade. Por toda a paciência, por ensinar os homens a compreenderem as mulheres. Nós estamos aqui para dar a nossa gratidão. E queremos dizer que temos aprendido muito nesses sete anos com cada programa. Queremos agradecer ao Renato e à Cris pelos conselhos semanais. Muito obrigado, Renato e Cris. Tudo o que vocês têm nos ensinado, ensinado a milhares de pessoas, a coragem de expor a história de vocês, todas as ferramentas que vocês nos ensinaram, têm nos ajudado a vencer, a superar as nossas diferenças e ter um relacionamento feliz, um amor inteligente. Nós estamos aqui hoje para parabenizar o programa pelos sete anos no ar. Esse sucesso que é o programa tem ajudado tantos casais, tem transformado a vida de tantos casais, inclusive a nossa. A gente ouviu, obedeceu e hoje, através desse trabalho, vem um fruto muito importante na nossa vida, né? Sim, o nosso filho Miguel completa hoje 30 dias. A gente só tem a agradecer. Estamos muito felizes. E é um prazer, nós fizemos parte de um pedacinho e o programa sempre nos ajudou e tem nos ajudado até hoje. Nós somos aqui do Rio Grande do Sul e queremos parabenizar esse programa maravilhoso, trazendo muita informação e abrindo os olhos de muitos casais. Muito obrigado, porque vocês nos ajudaram muito. Oi, Cris. Oi, Renato. Nós não poderíamos deixar de agradecer a vocês por esse trabalho magnífico que vocês fazem. Eu só agradeço por ter a oportunidade de participar dessa programação tão especial de vocês. Parabéns, Belo Horizonte. O programa que está há sete anos no ar e muito nos ajudou e tem nos ajudado a blindar o nosso casamento. Obrigada, Cris. Obrigado, Renato. Nós agradecemos muito aos professores Renato e Cris, Cíntia e Cucato. Muito sucesso. Muito obrigado, Cris e Renato. Obrigado, Cris e Renato. Obrigado, Cris e Renato. Estávamos passando por um momento muito difícil em nosso casamento, a ponto de nos separarmos. Mas, dentro dos conselhos e a visita de Cíntia e Cucato, tudo se transformou e hoje somos um casal completo em todos os sentidos. Obrigada por tudo, Cíntia e Cucato. E parabéns! Que legal. E nós compartilhamos esses parabéns aqui ao Cucato e a Cíntia, nossos colegas aqui na Escola do Amor, que tem também, ao longo desses sete anos, se unido à equipe para ajudar os alunos. E para nós é um prazer ver tantos resultados assim. Eu sei que se tivesse que passar todos, os programas não dariam tantas histórias de alunos aplicados que colocam em prática o que recebem aqui. Realmente, é um prazer, é uma alegria poder fazer parte dessa equipe e poder ensinar a tantas outras pessoas, outros casais, com a nossa experiência também. E para mim, eu quero dizer o seguinte, que a gente já está aqui sete anos e se você ainda tem problemas de crer no amor, você tem problemas de crer no amor, você tem dificuldade de crer no amor, você tem dificuldade de resolver seus problemas na vida amorosa, você tem medo de amar, você gosta do programa, mas você não consegue tirar proveito do programa. São sete anos a gente aqui falando para você que você pode, né, Renata? Exato. Volta lá no nosso canal no YouTube, assiste todos os programas dos sete últimos anos, desde o primeiro, tá? Veja lá a dança do primeiro, não se esqueça. E, principalmente, venha participar das palestras, porque se há uma coisa que todos os casais que falaram aí, deram os parabéns e que têm sido apresentados no programa nestes sete anos, tem em comum é que eles vieram às palestras, às aulas presenciais. E é isso que tem feito a diferença na vida deles. Domingo, às nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão. Nós, Cristiane e eu, estamos sempre fazendo uma palestra para os casais, uma dica, e você vai se beneficiar disso. E, claro, às quintas-feiras com o Cucato e com a Cíntia. Isso aí. Eu tenho certeza que, como a Cris falou, quantos programas mais ela vai precisar assistir para tomar uma atitude, que vai fazer toda a diferença, né? E uma coisa que a gente sempre fala em todos os programas, né? É a pessoa, primeiro, reconhecer que precisa de ajuda, né? Não adianta só ali ficar curtindo a história das outras pessoas ou ficar babando ali, querendo a mesma coisa, né? Não. É procurar essa ajuda, né? É, isso aqui não é propaganda de margarina. Não. Bom, então, nós deixamos aí o site para você acessar e ter mais detalhes sobre as nossas palestras, terapiadoamor.tv. Sempre acontece aqui no Templo de Salomão, mas em todo o Brasil também, às quintas-feiras. Bom, infelizmente a gente chegou ao fim do programa, mas semana que vem tem mais. Veja o que estamos preparando para você. Você vai entender por que alguns relacionamentos conseguem tirar o que de pior existe dentro de cada um. A situação era tão crítica que a Vanessa chegou a jogar querosene no marido. Não perca. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso?